Conteúdo de Sociologia, estamos indo para o capítulo 4 da série do primeiro ano. Eu sou professora Maria Priscila Chagas, sou professora da Rede Santa Mônica. Eu sempre gosto de reafirmar e lembrar que a gente está falando sobre uma ciência, uma ciência que trabalha com dados e principalmente que ela trabalha sobre a questão da coletividade. Então, a nossa unidade de hoje, a gente vai começar a falar sobre a sociedade dos indivíduos. Então, primeiro a gente vai entender o que a gente compreende sobre sociedade. É formada por um grupo humano relativamente independente, autossuficiente, cujas características marcantes são o modo de relação e as formas de organização comum, compartilhamento de normas sociais, interação entre diferentes instituições reguladoras, que a gente pode falar sobre o Estado, a gente pode falar sobre a família, a gente pode falar sobre a igreja. Então, existem regras e normas sociais que são batidas por todos os indivíduos em sociedade e nós entendemos como o correto ou como o não correto. Qualquer sociedade é diferente uma da outra. Então, a gente vai falar sobre a sociedade brasileira e não dá para se falar sobre esses apontamentos a partir de uma sociedade, por exemplo, indiana. Hoje não tem condição de a gente falar sobre a sociedade marroquina, como a gente não vai poder aplicar de todo o nosso conteúdo em relação, por exemplo, aos habitantes, a sociedade da África do Sul. Então, a gente vai falar de que há variações sociais de sociedade em sociedade. E o que os indivíduos agem de forma, ora afirmar, ora energar a ordem e valores moralmente definidos como regra social. Por quê? Porque há uma mudança e a gente precisa compreender que a sociedade é um elemento dinâmico, porque ela se altera com o processo histórico. Então, a gente está vivendo hoje, por exemplo, uma grande mudança dos parâmetros que a gente tem com relação à higiene. Então, não só porque a gente não tinha higiene até agora, mas a gente tem uma prática simultânea e de vamos lavar as mãos, vamos usar o álcool em gel, vamos à rua, vamos usar máscara para a gente se proteger e proteger o outro. A gente pode, a partir desse momento, toda vez que ficar gripado e for para a rua, usar máscara para que não contaminem outras pessoas, sempre lavar as nossas mãos, a gente está criando um novo paradigma da questão de higiene e como nós interferimos na vida como um todo em sociedade. Isso é uma dinâmica. Isso é uma dinâmica nova na vida em sociedade. Eu estava, esse final de semana, assistindo uma das lives de cantores, de stand-up, e eu estava conversando com meu marido que a gente está criando uma nova dinâmica social para shows. da mesma forma como a gente teve uma grande dinâmica e uma grande transformação quando a gente pensa em TV. Os jovens hoje não assistem mais TV. Como eu estou acostumada, que sou uma mulher de 42 anos, eu sempre usei a televisão como um meio de assistir. Então, como, por exemplo, o Netflix e outras plataformas em que você deixa os conteúdos disponíveis e a pessoa escolhe a ordem, o que ela vai assistir, de que forma ela vai assistir. Isso é uma mudança e, por isso, significa que a sociedade é um elemento dinâmico. Diferente de comunidade, a comunidade é uma extensão menor, enquanto que a sociedade é uma extensão muito maior. Então, na comunidade, a dimensão de pessoalidade das relações se estabelecem pela proximidade, as pessoas se conhecem umas às outras e requerem relações de compartilhamento e a gente pode pensar no interior, onde a comunidade toda se conhece, conhece o pai, a mãe, o tio. Isso não acontece, por exemplo, nas grandes metrópoles ou megalópolis, em que a gente sai na rua, esbarra com alguém e conhece. Se a gente não trocar contato, telefone, e-mail, whatsapp, facebook, twitter, a gente nunca mais vai encontrar aquela pessoa. Porque a gente está nos inserindo num contexto impessoal, enquanto que a comunidade é muito mais pessoal, é muito mais intimista. Agrupamentos sociais pequenos e são determinados por certa dimensão de localidade, vizinhança, solidariedade, conexão. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na igreja, a gente pode pensar na escola, né? Um compartilhamento de características e as identidades que são semelhantes. Então, pensar aqui em comunidade, valores, costumes, regras, a identidade daquela, daquilo que constitui aquele núcleo, né? E aí, quando a gente vai pensar que hoje a gente vive em sociedade, é muito importante a gente lembrar que existem as regras estabelecidas pelo contrato social. Então, os filósofos, como Hobbes, Locke, Rousseau, eles vão pensar que o homem saiu do seu estado de natureza e optou em viver em comunidade, né? Viver nesse agrupamento social. Filósofos utilizam a ideia de contrato em uma compreensão das relações sociais e da formação do Estado. Porque quando a gente pensa que a gente vive em sociedade hoje e que o Estado estabelece as regras e a legislação, é porque a gente abriu mão de determinadas liberdades para viver em comunidade. Então, por exemplo, todo mundo sabe que quando a gente está em sala de aula, a gente não deve cuspir no chão, a gente não deve urinar no canto, nem defecar, nem cagar ali no outro canto. Por quê? Porque a gente tem uma regra social de convívio, a gente tem um espaço delimitado para isso, que seria o banheiro. Então, a gente tem essas normas e regras do convívio. Pensa que quando a gente estava lá no mundo das cavernas, no tempo das cavernas, né? Quando a gente estava num período de selva, não existia essa concepção do tipo Ah, eu posso urinar em qualquer lugar. Agora não. Agora a gente tem um local determinado. E aí o Estado vai formando isso de maneira mais criteriosa. Exemplo. Não pode urinar na via pública. Não pode defecar na via pública. Porque a gente determinou que para viver em sociedade, a gente precisa também respeitar o espaço do outro. As relações serem o resultado do contrato entre os indivíduos, né? Interessados na ordem, desculpa, e na regulamentação própria da organização do Estado. No campo da filosofia, o contrato social funda a soberania e instituição de autoridade política do Estado moderno e civil, em oposição aos Estados de natureza. Então, Estado de natureza é quando você estava na natureza. E agora, quando a gente fala sobre contrato social, é quando a gente está vivendo em sociedade. Eu tenho um organograma que eu já gosto de usar há algum tempo, que a gente vai pensar assim, Estado de natureza, vivemos em selva. Aqui era a lei do mais forte, né? Então, quando a gente pensa que eu tenho um objeto que é meu, aqui, como não há lei que diz que existe o direito à propriedade privada, o mais forte pode pegar o meu objeto. Mas, como nenhum tem força suficiente para garantir sempre o seu bem-estar, a gente opta, né? Os obstáculos de sobrevivência no Estado de natureza ultrapassam as possibilidades de cada pessoa. Porque, em comunidade, nós nos protegemos mutuamente, pensando lá que a gente estava vivendo em Estado de natureza. Então, cada homem abre mão da sua individualidade, da sua autonomia, e transfere isso ao Estado. E o Estado vai estabelecer as regras do controle e da ordem da paz social. Então, por isso que é super importante quando a gente vai pensar em contrato social, a gente vai pensar que a gente vai pegar um ônibus, que a gente vai pagar a passagem do ônibus. Porque quando você passa, quando você dá calote, né? Eu denunciando a minha idade de 42 anos, né? Ou você pulando a roleta, você não pagando aquela passagem, você está rompendo um acordo, que é a vida estabelecida em sociedade. Então, quando a gente vai pensar lá em comunidade, né? As diferentes dimensões simbólicas, elas são menores, né? Como eu já falei. Abrangendo, por exemplo, as formas de relacionamento entre as pessoas, graus de intimidade, aspectos emocionais, engajamento moral. E aí você tem a questão da coerção e da coesão. Aqui, coerção significa o ato e efeito de reprimir, né? Alguma coisa ou alguém. Então, eu vou pressionar para que o indivíduo tenha um comportamento como os demais da sociedade. Ao mesmo tempo que coesão, cuidado com a pegadinha, quer dizer que a ação é feita de aderir ou unir as coisas para elas serem parecidas, né? Então, quando a gente está em comunidade, são grupamentos muito menores, você tem uma pressão social para as pessoas serem muito mais parecidas. Então, existem graduações dessas instituições. Eu não quis fazer muitas, eu quis só destacar as duas mais importantes, né? Então, a gente tem a família e o Estado é muito maior do que a família, né? Família é a célula mater, né? Da sociedade, ou seja, o seu primeiro nível de organização. O último nível de organização é o Estado. O Estado tem poder de estabelecer leis, as quais os membros da sociedade devem agir de tal modo condizente pelo bem comum da sociedade. Não vamos urinar na via pública, porque todo mundo passa ali, porque aquele cheiro é um cheiro desagradável para todos. E quando a gente vai pensar que a gente não pode viver em sociedade andando, por exemplo, nus na rua, porque eu não quero ver a intimidade do outro. Então, a gente estabelece critérios, né? E a lei, ela é imposta para todos. Então, o Estado, e é importante a gente fazer essa distinção entre Estado e nação. Estado é uma instituição política, e aí eu estou falando do Estado nesse sentido, sempre com letra maiúscula, quando o território está sob o poder de uma mesma autoridade estatal. Então, hoje a gente tem na presença da República o Jair Bolsonaro. Então, ele representa a unidade federal. Quando a gente vai pensar sobre uma outra esfera de poder, no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem o Wilson, né? Que é o nosso governador. E aí, a gente está falando sobre o outro nível de poder, né? Em determinado território. E aí, numa esfera menor, a gente tem o município, por exemplo, vou falar sobre o município do Rio de Janeiro, e a gente tem o Marcelo Crivella. Essas três esferas de poder, elas têm domínios administrativos, organizativos e manutenção de ordem. Lembrando que a segurança pública é de responsabilidade do governador. Então, instituição política ou mecanismo político, que é por meio de instituições políticas públicas, como o parlamento, o poder judiciário, as forças armadas, quando eu citei sobre o de governador, presidente e prefeito, eu estava falando sobre o poder executivo. A nação, diferentemente, é uma comunidade formada por um conjunto de pessoas, ou no caso dos estados nacionais, cidadãos, em que compartilham língua, cultura, e a gente pode falar sobre nações que necessárias... São raros, mas existem nações que não têm uma organização de estados, local, e aqui a gente fala sobre a questão das crenças, ideias e valores simbólicos. Então, só para ilustrar aí, eu botei o Brasil, dividido por cor entre as regiões, e determinando os estados e as suas siglas, o país, entre países que formam a União Europeia, estão a França, Alemanha, Itália, e eu botei aqui o Brasil para a gente se identificar. Outro caso que tem o mesmo sentido, por exemplo, é o Mercosul. A gente tem Argentina, Brasil, Paraguai. Aí a gente pode pensar, por exemplo, a gente está numa unidade nacional, nosso país, que ela tem barreiras geográficas, territoriais. A gente tem uma unidade linguística, a gente tem uma pluralidade cultural, mas a gente tem uma cultura entre os estados que tem pontos semelhantes. Outros casos que têm o mesmo sentido, faz Mercosul, Argentina. E aí a gente vai para o último tópico dessa unidade, que a gente vai falar segundo o Pierre Bourdieu. Ele fala que o real é relacional. O mundo social e a sociedade estão intimamente ligados à percepção dos indivíduos, à forma como esses indivíduos significam o real e ao modo como interagem, essa parte é a parte importante destacada, interagem e estrutura das relações de poder. Então, Bourdieu vai falar que a vida em sociedade ela se estabelece numa questão do real ser, uma relação, se relaciona com as pessoas, estruturas e interagem com as relações de poder. A realidade social configura-se um sistema simbólico, ordenado por conjunto de crenças e normas, que são aceitas, que coagem, ou seja, forçam e impelem os indivíduos se comportarem em consoância, de acordo com o regramento social histórico definido. Porque essas regras, elas são estabelecidas socialmente aceitas e quando elas não são acolhidas pelo indivíduo, o indivíduo é pressionado a agir de acordo com a regra social estabelecida. Então, ainda, segundo o PR Bordia, apesar da realidade social exercer esse poder disciplinador, cruza as pernas, não certas pernas abertas, não há rota na mesa, não tem esses atos que não são de educação, isso é um ato de disciplinar o indivíduo a viver como os demais em sociedade. O autor argumenta que o indivíduo exerce uma capacidade geradora, tornando-se capaz de reelaborar valores e normas. Então, vamos pensar lá a questão da escravidão. Quando a gente pensou que, em dado momento, a escravidão era legítima na sociedade brasileira e que ela passou a não ser mais, essa capacidade dos indivíduos se questionarem e reorganizar valores e normas para a vida de sociedade. Lembra do contexto histórico em relação à escravidão. A gente tinha passado pelo processo do iluminismo, a gente estava com aquelas ideias de individualidade, sobre a importância do humanismo fervescente na sociedade. E isso vai se transmitir e vai transformar a realidade social. Lembrando da importância da gente organizar, de organizar o que a gente entende, revisitar livro, revisitar aula, parar, reler, ouvir novamente e organizar tudo aquilo que a gente compreende. aqui estão as fontes, tá? A gente se encontra na próxima semana e não esqueçam, fiquem em casa. e aí Legenda por Sônia Ruberti